Olá, extraordinários! Como é que vocês estão? Tudo jóia? Roger Guedes, mais uma vez, aqui com vocês. E eu vou falar um pouquinho mais de propósito. Gente, o propósito tem uma intimidade muito grande com algum bloqueio que você possa ter na sua vida. Alguma dificuldade, alguma coisa que você passou na sua vida, algum trauma, alguma coisa muito difícil, geralmente o propósito vai ser nesse caminho aí. Por quê, Roger? Por que acontece isso? Porque quando você aprende a superar todas essas dificuldades, você fica apto a falar disso, dessas questões. Eu mesmo sou um exemplo disso. Já passei muitos problemas com família, a questão de problemas mentais com o pai, dificuldades em várias áreas. Então, como eu estou cada vez mais superando todas essas dificuldades, questões familiares, entre outros, relacionamento também, então, quando Deus te dá a energia de te dar força, de sair de traumas, de dificuldades, você acaba tendo vínculo com essas situações e se torna um propósito de vida. Ou seja, você vai conseguir ajudar outras pessoas a estar superando essas mesmas dificuldades. Então, é esse que é o seu propósito.